Me fecha a rua 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 Eixo, presta a conta Seu eixo, presta a nossa porteira Seu eixo, presta a nossa porteira De certo tem morador Tem morador, de certo tem morador Será que o galo canta? De certo tem morador É aqui que o galo canta, de certo tem morador Tem morador, de certo tem morador Tem morador, de certo tem morador É aqui que o galo canta, de certo tem morador É aqui que o galo canta, de certo tem morador Casa de lei não é pra brincar Aqui reina, tranta rua, tranta rua e abará Casa de lei não é pra brincar Casa de lei não é pra brincar Aqui reina, tranta rua, tranta rua e abará 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 Trança a rua e a bará 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 O sino da igrejinha faz velho em treino O sino da igrejinha faz velho em treino Deu meia noite, o galo já cantou Seu Trança a rua que é o dono da gira O abra a gira que o comandou Seu Trança a rua que é o dono da gira O abra a gira que o comandou O sino da igrejinha faz velho em treino O sino da igrejinha faz velho em treino Deu meia noite, o galo já cantou Seu Trança a rua que é o dono da gira O abra a gira que o comandou Seu Trança a rua que é o dono da gira O abra a gira que o comandou Lar oê, xô, xô é monjo, pá Lar oê, xô, xô é monjo, pá